Olá Youtube, aqui é quem fala o Tulumia e neste let's play vou-vos fazer um let's play sobre um novo char, ele se chama-se Lichen, como podem ver é um novo, já muitos de vocês devem saber mais que eu acerca deste char, mas eu acho que seria um bom let's play em relação a isto, pois é uma coisa nova e também gostou a ajudar, de certo caso pessoas também não sabem nada sobre ele, eu também pouco sei, mas vou tentar explorar o mesmo por enquanto. E assim vocês tem um vídeo bastante engraçado, que é uma coisa recente aqui no meeting, e eu ainda não sei bem quais são os pontos que se tem que pôr, sei que a vitalidade dá o mesmo que dá aos outros bonecos, mas também consegue aumentar os danos dos kills, e isso parece bastante fixe pessoal. Temos então aqui o ataque chamado retalho, este ataque tem 20% de probabilidade de dar críticos só, acho que é um ataque dos melhores, porque dá muitos ataques acho eu, deixa-me só ver, é dá mais ou menos 2 ataques ou 3, não sei bem, Eu acho que isto possivelmente é o melhor char que o meeting pode ter, porque tem muitas vantagens mesmo, tem um ataque como se fosse a aura, dá poder de ataque pessoal, e ignora a armadura do adversário, ainda não sei bem o que é isto, Porém este ataque também diminui a defesa do próprio char, como podem ver, é como se fosse uma aura, mas é isto aqui a arder, e também temos aqui este ataque que aumenta a rapidez de ataque, ou seja, os hits, E faz com que o adversário falhe, não sei se é capaz de ser hits, deve ser tipo a pedra da evasão, e também atua como corpo forte, mas é diferente claro, eu vou ocupar estes 2 kills para já pessoal, e de seguida vou pôr esta, porque é a skill que mais dano tira, e tem probabilidade de atordoamento pessoal, mas tanto é como a força do golpe, chama-se Sopro do Lobo, E tem chance de atordoamento, eu acho que é fantástico mesmo, quanto é este ataque pessoal, dá 2 ou 3 ataques, não sei bem, tem probabilidade de sangramento, isto é pessoal, é como os ninjas tem, probabilidade de envenenar, e como chama-se dragão, tem hipótese de pegar fogo, este tem bónus de, quer dizer, tem probabilidade de sangramento, que basicamente o boneco fica a sangrar, e perde algum x de vida, tem probabilidade de crítico 20%, acho isso fantástico também, por isto, estes são os 2 kills, melhor do char, Depois temos este aqui pessoal, que é um ataque simples, e deve ter um dano bastante fixe, o ataque em si, é tipo um ataque rápido, acho este ataque bastante bom para começar o duelo, ou seja, estamos longe do adversário, e conseguimos chegar perto dele, porém ele pode falhar, por isso é que não acho tão bom como os outros, mas claro, tem as suas vantagens, na verdade, este é uma salto do lovo, como viram um salto, vou repetir-lo, é tipo ataque rápido pessoal, ele faz um ataque, e é isso, e por fim temos aqui o agarro de lovo, já não sei bem qual é, deixem-me só de ver, ok pessoal, este ataque é um bocado esquisito, porque ele dá 1, 2, 3 voltas, acho eu, e ainda quero testar o ataque em câmera lenta, para ver o que é que ele faz realmente, e eu tinha a impressão que este ataque a PVM é bastante bom, porque pode atacar muitos monstros, agora bem, este ataque é um ataque frontal, e a defesa do adversário é reduzida, portanto isto deve reduzir a defesa, e a rapidez de movimento do oponente, é reduzida, também tem aqui um bom extra, e pessoal, tem ataque, tem probabilidade de golpe crítico, 20%, também é um bom ataque, portanto, estes para mim são os melhores, todos, estou indeciso entre este e este, mas a seguida estes dois pessoal, é este, o agarro de lobo, e o salto é capaz de ser o mais friquito, mas tem aqui ataques muito bons, com características diferentes, são estados a explorar, e eu irei explorá-lo, irei mesmo, ir até ao fim, ficar com uma boa impressão disto, tentar testar, ensinar-vos, e também ajudar-vos, e claro, divertir-vos, como sempre pessoal, e este então é o agarro de lobo, interessante o ataque, por acaso, e acho que é isso pessoal, já dei aqui uma síntese, está aqui um bonequito igual a mim, Ok pessoal, eu acho uma grande cena estúpida pessoal, nos nomes por todos, Liken, ou Liken Fort, ou I'm Liken, ou Liken Forever, Boss Liken, God of Liken, whatever, só põem Liken no nome, eu pus um nome, ou seja, muito estúpido, misturado com português e inglês, eu antes tinha, eu quando jogava em privados, com o meu companheiro de outra lúnia, tínhamos um chão chamado Bueda Bad Boy, ou seja, Bueda, aquela palavra que nós gostamos, e achámos parola, mas tipo, não é, achámos assim uma certa piada, e pusemos Bad Boy, ou seja, eu mudei um bocado, e pus Bueda Bad Wolf, ou seja, um lobo muito mau, pessoal, enfim pessoal, não tinha ideia nenhuma, e acho que esta aqui, para já, vai ser adequada, sou Bueda Bad Wolf, e, estou a começar a minha série com o Liken, espero que vocês estejam interessados, eu vou estar muito contente com isto, eu vou continuar com o chaman, mas, se acreditem que, não é um novo server, mas é um novo char, é uma nova cena, que já não me dá a picar muito tempo, e eu quero mesmo entrar nisto pessoal, por isso, sou capaz de ter os dois chars, enfim, vamos ver como se corre, o que interessa é que eu jogo pessoal, e vocês vão ter vídeos, e sim, vocês devem estar preocupados, e para já neste let's play, sou capaz de, dar aqui o par, todo contente, o char tem cerca de 5 minutos, e, agora mais não é, mas, vi até nível 10, com muita facilidade, acho que isto deu muito bem, por acaso, é um char que se safe no PVM, e, eu vou destacar uma análise minha, eu acho que este char, tem grande potencial nos hits, como podem ver, tem hits Bueda, ok Bueda, agora não me sai isso da cabeça, tem hits Bueda, sei lá, rápidos e eficazes, e também tem um ataque que aumenta o dano do hit, e aumenta a rapidez de ataque, e eu acho que este char, tem assim, uns hits diferentes, muito mais eficazes, porque eu destei no beta, e acho que este char, tem muito o que se liga, e muito a descobrir, e eu vou tentar, sinceramente, vou tentar, explorar isto ao máximo, e ser um bom jogador, pelo menos neste boneco, apesar de, infelizmente, contar quem tem item de shop, e quem tem bons equipes, eu, do momento não sou um top, não tenho grandes coisas, mas, com tudo, com determinação, tudo se consegue, e é isso que aqui estou, vamos ver como é que isto corre pessoal, espero que estejam contentes, eu, estou bastante contente, vou ter aqui mais uma coisinha, para me agarrar aos let's plays, e, vou dar o meu máximo nisto, porque é um char novo, e eu gosto muito dele, acho mesmo muito carismático e divertido de jogar, e, e é uma cena nova, ou seja, é como quando vê a gruta, é uma cena nova pessoal, onde toda a gente vai explorar, onde toda a gente vai querer pôr pês, vou estar curioso para ver como é que ficam em M, blá blá blá, e os que as saquetas, eu só dou upar a vitalidade até que 50, porque sei que a vitalidade vou precisar sempre, e quando eu decidir qual é o resto dos pontos que eu vou upar, aí sim saberei, o que fazer, deixem-me só dar aqui uma opinião, eu acho que este char para pvm é lá grande espiga, é bom, na minha opinião é bom, mas não é dos melhores, claro que não é dos melhores, pela simples razão de que os ataques são muito irregulares, e nem sequer atacam um grande número de monstros, como podem ver este aqui ataca 1, este aqui, deixem lá ver, é capaz de atacar, exato pessoal, ataca mais que 1, até pode dar jeito, mas, de resto temos estes 2 que devem andar para pvm, ou seja, tipo força de golpe, ataca quem está à frente do boneco, e este aqui também ataca quem está à frente do boneco, e temos estes 2 kills, só que esta aqui diminui a defesa, pensei que eu estou assim um bocado à toa, é assim, isto aqui é como se fosse uma aura, não é? mas, como eu diminui muito a defesa, de certo que vai diminuir cada dia mais, cada ponto mais, não sei, isto é muito, estou muito mesmo em dúvida, mas como temos aqui este ataque que nos dá falhas, ou seja, os bonecos vão falhar os hits que nos dão, pronto, lá está, é uma coisa a explorar pessoal, ainda estou muito intrigado, tenho que investigar, tenho que tirar as minhas conclusões, vamos ver como aqui se corre, não é? para já ver se vou andar daqui ao par com calminha, agora já aumentei aqui isto e tudo, acho mesmo muito lindo este skill, é tipo um ovo que penetra neste, ou seja, fica com uma alma nova, e fica aqui a dar uns brilhos, é interessante pessoal, é interessante, qual é o canal? e eu vou só dar aqui mais uma padela pessoal, eu acho que não tenho muito mais a falar, pessoal eu, claro antes de tudo, meti aqui um elmo mais 9, uma armadura mais 9 e uma arma mais 9, nomeadamente nível 1, tudo, armadura vento divino, nível 1, elmo esqueleto, que é nível 1 e tocha de aça, nível 1, meti aqui um skill de batalha nível 1, meti tudo mais 9 pessoal, apeteceu-me ter tudo mais 9, para vir coxar já menos fraquito e para me divertir-me de forma mais adequada e fácil, tinha aqui este colar, por acaso tinha aí perdida, mais 6, para dar uma rapidez de feitiço e 500 de vida pessoal, dá para descer, e agora tinha aqui umas botas, não me mostra papos, 500 de vida mais 6, para ter alguma rapidez de movimento na verdade, e não tinha aqui mais nada, é o que há e acho que chega para já não é pessoal? tenho aqui potes, azuis e vermelhos, tenho aqui pressões roxas e verdes, que vão mudar muito jeito, e agora vou andar de subir de nível, vou tentar fazer as missões e três daqui do boneco e tal, ai senhora, acho que tenho tudo dito, não há muito mais a dizer, ainda tinha que fazer muita coisa, isto ainda é o início do char, eu não sei muita coisa também, para estar aqui a falar e a falar, não sei em quanto minuto vai o let's play, espero que seja alguns 1.200, tipo 5, 6, 7, 8, 9, porque menos 5, acho que são let's plays desnecessárias, gostava de ter mais alguma coisinha para falar, mas já não sei mesmo o que dizer pessoal, talvez vá fazer uma mapping para vocês verem o char em si, como ele é eficaz e tudo mais, a porcaria disto é que anda muito devagar, não é do char mas, eu não estou habita de andar assim tão devagar, enfim, é uma porcaria, agora queria ver se encontrava uma mapping, ou então um boss, um boss como quem diz, aqueles monstros sozinhos para eu poder fazer um duelo contra ele, agora bem está aqui o tigris pessoal, vamos ver como é que ele se safa, eu vou estar aqui um ano para o matar mas tá, eu quero é que vocês estejam aqui no let's play comigo a ver e tenham mais tempo para os entreter pessoal, vamos equipar isto, os ataques são exatamente iguais mas muda a cor acho eu, ou alguns para nós quaisquer, deixem-me só matar aqui os tigris malditos, ei pessoal eu vou estar aqui muito tempo acho eu, nossa senhora de prática, este char é uma verdadeira lenda, este char, esta raça não é, porque nos está a intrigar muito, os ataques que ele tem e tudo mais, ok pessoal vou fazer um duelo aqui contra o tigris, eu sou capaz, como podem ver, os ataques tem, são bastante, oh pessoal eu estou-me a divertir muito em jogar nisto, acreditem que é o mesmo que fiz, eu consigo até a gente experimentar, é um óvulo muito engraçado mesmo, eu acho que não é uma aquisição lá, acho que isto pode dar pica a pessoas nudes que querem começar do zero, querem explorar um jogo e querem acima de tudo divertir e eu vou-vos permitir isso, vamos tentar ajudar, a perceber o char, enfim, esse de todo tipo de coisas e claro também os vou tentar divertir, com os meus let's plays e esperem daqui um bom progresso porque eu estou empenhado nisto, acreditem, é um char novo pessoal, estou muito contente por acaso, ok eu tomei uma indecisa em que o par, mas isto agora não interessa nada, e também estou aqui um bocado intrigado com esta skill porque ela realmente já me deu três vezes dano, e às vezes dado duas e outras dá uma, como foi agora, não sei, é que eu acho que o di apenas uma vez dano, ponham para trás do vídeo, não sei, mas vou tentar outra vez agora, deixem só os mobs saírem, um boas, que chato são, pessoal esta skill é melhor do que eu pensava sinceramente, estou muito, ok vamos ver como é que isto sai, eu não percebo sinceramente, agora deu três danos, se isto aqui dá três danos e tem 20% críticos e probabilidade de sangramento é melhor skill do boneco, do boneco, mas esta aqui tem aturdamento e tem um dano mesmo muito forte pessoal, e porém esta aqui ataca vários monstros, exato pessoal esta aqui é melhor skill em um ar, isto aqui é capaz de ser a melhor skill do PVP, não sei, tem skills muito estranhos mas muito, muito interessantes, acredito em pessoal, eu estou muito, muito satisfeito com este char, e vou explorá-lo ao máximo, acabei, espetáculo mesmo, viram os monstros morreram todos, isto é muito interessante, não este char é capaz de ser bastante bom PVM por acaso, e drops magníficos pessoal, dropei aqui uma espada mais 9, colado de pérolas mais 9, espada acrescente mais 9, posses mais 9, e yang mais 9, não pessoal, enfim, multiluva também é uma média de level 10, não dropei nada, que é negativo, e pessoal acho que por agora sim, já estão let's play, menos, menos bad, menos mal, podem ver, é um lobo bastante sinistro, acho que é muito patrão este char, impõe grande respeito mesmo, olhem só para a cara do bicho, deixa lá ver isto, ah pessoal, e está todo musculado, isto aqui, anda na ginose já, características, tem aqui uma mão com armadura, tem aqui um espinho, tem aqui no coisinho uma cora, tem uma soia, e ah pessoal, estou aqui a ter um trip qualquer, a armadura parece bastante bonita, mas já vi boas armaduras e parecem ser todas iguais, espero que o coisinho seja diferente, as armas equipam pelo braço todo, depois tem aqui, são bastante esquisitas, é que isto nem é adagas, nem espada, nem nada, é uma tocha, enfim pessoal, a gente lá irá ver o que há por aí, vou tentar ver qual era o nível 5, 10, 15, vou tentar ensinar tudo o que possa pessoal, com este vídeo, espero que já tenha ajudado alguém a perceber o char e motivado alguém a jogar, eu estou muito satisfeito pessoal, gosto muito do char e convido-vos a jogar, se quiserem vir jogar comigo ou par, serão bem vindos, eu estou disponível para criar grupos, amizades e divertir-me com vocês pessoal, não estou a comprar pcs já pessoal, porque me surgiu um problema, mas em breve, eu ainda tenho emagmas, em breve quando eu voltar a comprar pcs, eu digo, e acho que é tudo pessoal, eu sou o Tulumi, e estou um let's play, da nova raça, enfim, uma nova aventura, espero algumas opiniões como nos comentários, e se alguém saber mais que eu, certamente muita gente me diga o que fazer aqui nos skills, nos skills e nos atributos, e acho que está tudo isso pessoal, eu sou o Tulumi, espero que tenham gostado, fiquem bem, grande avanço. Tulumi, 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 tulumi